Com a chegada do feriadão, cerca de 120 mil veículos são aguardados aqui na BA 099. A concessionária Litoral Norte anunciou uma operação especial com cinco veículos operacionais preparados para diversas situações. A novidade nesse feriadão é a via metropolitana. Motoristas que saírem da capital com destino ao Litoral Norte poderão utilizar a via que conta com cabine de pedágio apenas no sentido Salvador, mas tem isenção quando o condutor passa pelo pedágio da Estrada do Coco. Em caso de urgência ou emergência, o motorista conta ainda com a central de atendimento 24 horas, prestando serviços mecânico, médico, apoio ao combate a princípio de incêndio e outros que podem ser acionados através do número 0800 071 3233. Nossa equipe recomenda aos motoristas que façam manutenção preventiva nos carros. E não esqueçam, cinto de segurança salva vidas e se beber, não dirija.